Fala pessoal, eu sou o JazzGoal, se eu estou de volta em mais um desafio proposto por vocês aqui no Build Battle O inscrito sugeriu uma parada muito da hora Hoje eu só posso dar duas notas e são as notas extremas do Build Battle Que é Super Pupi ou Legendary, que é a nota máxima Como que vai ser feita essa divisão? Nós temos ao todo 6 notas no Build Battle Do pior para o melhor é Super Pupi, Pupi, Ok, Good, Épico e Legendary Que é o melhor de todos E aí vai ser o seguinte, se eu ver uma construção e achar que ela é ou Super Pupi, Pupi ou Ok Eu sou obrigado a dar Super Pupi Mas se eu achar que a construção é Good, Épico ou Legendary Eu sou obrigado a dar Legendary Então muitas vezes uma construção que eu achar minimamente boa Eu vou ter que dar Legendary para ela Uma construção que eu não achar tão boa assim Eu vou ter que dar uma nota horrível Então é só extremos hoje Será que eu vou conseguir ganhar? Não sei Assistam o vídeo aí, galera E se inscreve em mais desafios, comenta qual o desafio que é aí de baixo E se curtir e quiser mais esse desafio específico Deixe seu like Também gosta do Build Battle? Deixe seu like Vamos nessa, pessoal Que tem duas partidas muito legais para a gente jogar agora Vamos lá O tema é Panda, galera A gente pode fazer o seguinte, ó Não é um tema tão complicado Porque é um urso Só tem que prestar atenção nas cores mesmo que eu vou utilizar Eu vou começar Trocando aqui para Jungle Cadê mesmo? Tô perdendo tempo? Tô perdendo tempo Plot Weather, tá? Vou tacar um Jungle aqui Snowy Gente Não! Mano, eu me perdi Plot Weather Plot Time Plot Biome Isso, meu Deus do céu Perdi um tempão Mas tudo bem A gente consegue Vai dar tempo Vai dar tempo Galera, vou começar a fazer ele sentado Eu tô olhando aqui para o lado, galera Eu tô com uma foto De um pandinha Tá? Pra eu saber exatamente onde colocar cada cor aqui Beleza Aí aqui a gente pode até botar umas Custom School aqui, ó Custom School Se pega branco Pra poder fazer as patinhas aqui As unhas, né? Do pé Fica meio estranho Talvez um botão seria melhor Mas tudo bem Tá? Tá bom Tá bom Aí aqui a gente vai colocar ele sentado Certo? Pera aí Vamos lá Queria fazer ele bem pançudinho Mas vamos lá Vamos fazer isso aqui primeiro Subir aqui Beleza Tá, é Não tem muito segredo, não? O panda é só você É Fazer as pernas e braços preto O torso, né? Que é a parte do meio Branco Desse jeito, igual eu tô fazendo aqui Caramba Bora cair Pera aí O problema é que se quem construir um panda bom Eu vou ter que dar Legendary Galera Se construir um panda bom Eu tenho que dar Legendary Beleza Aí eu vou fazer aqui ele segurando Se der tempo aqui Uma cana de açúcar Na verdade é o bambu, né? É cana de açúcar É bambu Tá Beleza Aí eu vou fazer aqui, ó Bracinho dele Bonitinho Bracinho bonitinho Vou botar assim também, ó Beleza Aqui eu vou deixar assim por enquanto Será que eu posso botar assim, né? Porque aí tá de lado segurando Beleza Tá Aí agora A cabeça também é branca Certo? Pera aí Vamos fazer o seguinte, ó Pronto Beleza Vamos subindo isso aqui tudo Subindo, subindo, subindo Subindo, subindo Beleza Ok Aí a orelhinha dele é redonda Igual de um urso Que eu vou fazer quadrada Vou tentar arredondar não Porque senão eu acho que vai ficar muito grande Aí a orelha a gente só faz isso aqui, ó Faz assim Tá vendo? Desse jeito aqui Sem segredo Aí, ó Ele tem A parte pra frente aqui branca E o focinho Assim Beleza Aí o olho a gente põe aqui em preto Pode fazer assim também se quiser Mas vai ficar meio esquisito, eu acho Eu não tô gostando Tipo assim Eu tô gostando Mas pra mim não tá rechonchudo o suficiente Tá ligado, galera? Queria ir mais gordinho Sei lá Vamos ver Será que agora eu vou fazer mais rechonchudo um pouquinho? Ficou Aí, beleza Agora a gente vem E faz o bambu Que eu falei que eu ia fazer O bambu é muito simples A gente vem aqui, ó Bota uns trem assim, ó Pronto, ó Pronto Já tá com o bambu Aí a gente pode fazer uns bambus aqui do lado, ó Só pra dar um tchan Nesses 1 minuto e 24 que tá faltando Bem, bem simplesão mesmo Tá vendo, ó Desse jeito aqui Aí bota uma aqui assim Só pra dar um detalhe a mais Só pra dar um detalhe a mais Aqui Show Bota mais um aqui Aqui ficou com muito, né? Tirar alguns aqui assim, ó Põe pra cá Beleza E aí põe um aqui assim Show Bota mais um aqui Pondinha pronto Galera O problema mesmo vai ser a votação Se eu achar que é good É legendary Se eu achar que é ok É super poop Tá? Como eu sempre digo, galera Eu não recomendo vocês fazerem isso Quando vocês estiverem jogando É mais pro entretenimento do vídeo Pra eu poder fazer algo diferente Tá? Mas se eu estivesse jogando uma partida normal Eu não faria isso Porque não é justo, né? Não é nem um pouco justo fazer isso com as pessoas Não dá uma nota justa Sempre tente dar uma nota justa Aí beleza Eu posso só usar um bone mealzinho aqui Só pegar um cenáriozinho maior aqui, ó Beleza Xablau Botar aqui também Pronto É... Eu até pensei Não vai dar tempo, não Droga Aqui, colocar uns Marrom aqui assim, ó Só pra... Sei lá Era pra ser meio que um Um podzo, tá ligado? Mas não deu tempo, não Tudo bem Vamos lá, galera Ó Esse aqui de cara já é super poop Porque, né? Não... Eu daria poop Eu normalmente daria poop Eu vou falar qual nota eu daria E aí, né? A gente joga lá pro extremo, tá? Esse aqui Nossa, super poop também Eu daria um poop Que não... Nossa Será que ele tentou um... Um panda muito grande? Vamos ver, galera Ó Esse aqui Eu daria um good Eu daria um good De verdade Por causa da... Ele tentou colocar a mão assim Segurando o bambu Então vai de legendary Então ficou legal Esse aqui eu daria um ok Ou poop Então é super poop Beleza Vamos ver o próximo Esse aqui eu daria um good Então é legendary Eu daria um good Não gostei tanto não Mas comparado aos outros Por causa disso Eu daria um good Esse aqui... Não, mano Eu daria um ok Eu daria um ok Porque o panda não ficou bom Mas ele fez uma florzinha aqui Não tem nada a ver Mas se ele não tivesse essa flor Eu daria um poop Entendeu? Esse aqui eu daria um legendary Lindo, maravilhoso Vamos lá Não! Eu vou agradecer a galera Obrigado, galera O trash agradece Esse aqui Daria... Daria... Ok Ok Porque as cores não ficou bom Ficou mais parecendo um urso preto Do que um panda Vamos ver esse... Nossa, mano Que confusão Eu daria um ok pra ele Por causa do trabalho Que ele teve de fazer As canas de açúcar Mas o panda ficou muito esquisito Esse aqui Ele tá estranho um pouco Mas eu daria um good Só pela carinha do urso Tá estranho Eu sei Eu entenderia se você não desse um good Daria ser uma nota fraca Mas eu gostei Ah, esse aqui é super poop Né, galera? Não tá parecendo um panda não Não tá parecendo um dinossauro, velho É, legendary Não precisa nem falar Esse aí se bobear Vai ganhar a chuva de legendary também, viu? Eu acho que vai ganhar Vai competir comigo Porque ficou da hora Ah, ganhamos! Deixa eu agradecer a galera Thanks de novo Da hora, mano Ganhamos com o nosso pandinha, galera Boa, boa, boa Da hora, galera O tema é paraquedas Achei um tema muito da hora E recapitulando então novamente, pessoal De verdade Não faça isso, velho Não faça isso de dar nota Eu vou fazer o Steve descendo de paraquedas, beleza? Não faça isso de dar nota Que não seja justa, tá ligado? A não ser que você queira Ah, hoje eu tô afim de fazer um desafio comigo mesmo Tá ligado? Só, mas faça de vez em quando Porque não é legal, fraga A ideia não é essa A ideia do Build Bear É justamente você dar a nota justa pra galera Entendeu? Peraí, eu vou fazer assim agora Steve vão descendo de paraquedas Paraquedas Beleza Aí eu posso fazer Não sei se eu faço as duas pernas iguais Como se eu estivesse Fazendo aquela posição de mais pra frente Pra descer mais devagar do paraquedas Tá ligado? Acho que pode ser Ficou bom até? Deixa assim, vai Vamos lá porque o paraquedas Vai ser a parte mais difícil Vamos lá Beleza, galera Lembrando que vocês gostam do Build Bear Eu gosto quando eu faço um desafio de Build Bear Por favor, mano Deixa o seu joinha aí pra apoiar a gente Porque o like ajuda demais, velho Demais mesmo Demais da conta Eu acho que eu vou fazer ele com capacete Beleza Aí aqui Nossa, eu tô achando que não vai dar espaço, viu galera? Oh man Oh man Tô falando sério Tô falando sério Não vai dar pra fazer tudo não Tem grande chance Aí ferrou Ferrou, mano Acho que não vai dar Tô falando sério, galera Oh man E agora? Deixa eu ver até onde é que vai isso aqui Só pra ter uma ideia Não, ainda dá pra Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui, viu? Tomar muito cuidado Vamos lá Acho que assim tá bom, galera Tá bom, né? Não, tem mais um ainda Tá, beleza Acho que dá pra fazer agora Tá Vou fazer a cabeça dele aqui rapidinho Mano, acho que não vai dar, velho Vai ficar muito grande, galera Minha nossa senhora E o tema nem era muito difícil Se eu tivesse feito um bonequinho normal Oh man That's bad, that's bad Eu já vou fazer o capacete aqui, velho Fazer o capacete mais simples do mundo, galera Desculpa Pro Steve Vamos lá Beleza Porque Não tem espaço, velho Eu Dificilmente Durante todos esses episódios de Belly Que eu já gravei Eu dificilmente tive problema com a altura, né, galera? Não é um problema recorrente aqui, não É, mas Muitas vezes tempo Mas altura Nunca tive muito problema, não Só que eu tô pra Estrear esse problema aí, hein? Porque a situação tá difícil aqui Aí eu vou fazer uma boquinha assim, ó Oh, estou caindo Beleza Agora eu faço uma mochila pra ele A gente tem pouco tempo Na verdade tem bastante ainda Calma Tá de boa Aqui a mochilinha Do paraquedas, né? The parachute Na verdade A corda que ele tá segurando Tinha vindo aqui de baixo, né, galera? Tô fazendo besteira Mas tudo bem Vai, é É um É artístico É artístico Tá bom? Tá bom? Desculpa Desfarrapado Beleza Aí eu ainda vou botar uma Quer ver, ó Uma costume school aqui, ó Nossa senhora Não vai dar tempo de fazer Ferrou, mano Eu nem fiz o paraquedas ainda Tá ligado? Vou fazer sim Não, é Ferrou Eu tenho um minuto pra fazer o paraquedas, galera Minha nossa senhora Tá Eu vou fazer um paraquedas de uma cor só Posso colocar aqui ainda? Posso Beleza Boa, boa, boa Se eu posso colocar, tá bom Tá Aí eu faço o seguinte agora Põe assim Põe assim Põe assim Põe assim E agora puxa Minha nossa senhora Galera, eu acredito que eu consegui Velho O tempo tá minúsculo Mas vambora Mais um Beleza Vai dar tempo Vai dar tempo A gente consegue, galera Vai ficar bom Vai ficar bom a construção Nossa senhora Vai, vai, vai Beleza Beleza Um, dois, três Um, dois, três Beleza Um, dois, três Um, dois, três Pra dar volume Consigo colocar mais um Consigo Vai Vai, 20 segundos Só terminar isso aqui, galera Show Vai Ah tá, porque eu coloquei um bloco em cima sem querer Boa Pronto Pronto Tá feito, galera Pronto Não, não, não Tá errado isso aqui Ah, deixa assim Não vai ficar simétrico não Mas tudo bem Beleza É, não ficou mil maravilhas não Mas tá bom Pro tempo É porque ali seria legal se tivesse mais uma profundidade Cadê Ah Ah tá Não, eu daria um ok Achei a areia muito simples e daria um ok Então é super poop, galera Daria ok, tá Ah, daria ok também Pela ideia do avião Porque o bonequinho merece poop Mas pela ideia do avião daria um ok Que isso Ah, é a mochila Daria um good Eu daria Ele fez a mochila E o paraquedas saindo Achei bem criativo Daria um good A mochila ficou muito bonita Ah Um poop Eu daria um poop Isso aqui nem pensar duas vezes O que seria isso aqui? Eu não entendi Será que é um vento? Ah É Poupe também Competição não tá muito boa hoje não, hein, galera Tem vezes que Ah, tem um avião aqui, ó Eu daria um ok então pelo avião Pelo avião Porque o paraquedas em si Sub Ah Isso aqui não tem nada a ver, galera Eu daria um poop Porque Tá pedindo pra se inscrever no canal dele, provavelmente Pixel art Eu acho que eu daria um ok nesse Eu acho, galera Ok ou poop? Não, acho que eu daria um poop Não ficou bom Não ficou bom Não, daria um good, na verdade Porque eu ia me comparar As outras construções O negócio dele aqui ficou muito bom, cara Ficou muito bom Esse aqui Eu vou dar legendary Mas talvez merecesse super poop Eu vou ser sincero Porque eu daria ok, na verdade Eu daria ok pra isso Ó, isso aqui Super poop Não entendi o que que é isso Nossa, não entendi nada, galera Próximo Ah, é o cara de caindo de ponta cabeça Quê? Tá dando errado Sim, moço Legendary ou super poop? Não sei Eu não sei se faz sentido dar legendary também não Mas tudo bem O meu ficou melhor até agora Modéstia à parte, viu Ficou bom, né Ficou legal Ficou legal Ganhamos É, imaginei que ia ganhar Não é eu querendo ser convencido não, galera Mas Vocês acompanham o BuildBattle Tanto quanto eu, velho Vocês sabem como é que A competição hoje foi fraca Teve competições muito mais Desafiadoras, assim Mas da hora Fiquei feliz de ter ganhado De verdade Da hora, da hora demais Então foi isso, galera Não foi um desafio Acho que tão difícil assim A gente acabou ganhando as duas partidas Mas Eu também gostaria de ter dado mais legendary Eu acho que na primeira partida Eu consegui dar mais Só que na segunda Realmente foi muito difícil, cara Mas tudo bem Não tem problema Se vocês quiserem que eu faça isso de novo, galera Fala o seguinte Deixe seu like primeiramente, claro E também Comenta aí embaixo pedindo mais E também se quiser fazer outro desafio aí Sugere algum desafio Pra eu poder fazer no BuildBattle Lança aí embaixo, beleza? Tamo junto Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, galera Até a próxima Falou e fui Tchau, pessoal!